Hoje nós vamos falar sobre um personagem muito querido, que já foi muito popular, mas que nos últimos anos tem sido muito maltratado. E hoje corre o risco de cair no esquecimento. Mas antes de conferir o triste estado em que ele se encontra hoje, vamos ver como ele surgiu. O Urso Rupert é um daqueles personagens bem mais antigos do que a gente imagina. Aqui no Brasil, nós o conhecemos pelo desenho animado exibido pela TV Cultura na década de 90, mas o personagem apareceu pela primeira vez nos anos 20, criado pelo casal Herbert Tortell e Mary Tortell. Mary nasceu na Cantuária, em 1874, como Mary Caldwell. Ela casou-se com Herbert Bird Tortell, subeditor do jornal inglês Daily Express. Atualmente, não existem fotos de Herbert. Historiadores recentemente começaram um trabalho para tentar descobrir como era o gosto dele, mas não encontraram nada até o momento. Mary Tortell vinha de uma família de artistas. Seu pai trabalhou nos vitrais da Catedral da Cantuária. Herbert e Mary se conheceram na Royal College of Art, na Faculdade de Artes. Na época, ele estava tentando ser poeta e, sabendo dos dons artísticos de Mary, pediu para ela ilustrar seu livro The Coming of Hagnarok. Isso foi em 1898. Eles se casaram dois anos depois. Herbert, além do seu trabalho com a imprensa, era também um aviador e ele e sua esposa viajaram muito pelo mundo, visitando países como Egito e Itália. Harry começou uma carreira ilustrando histórias infantis de outros autores e também escreveu as suas, como The Three Little Foxes. Em 1919, o Daily Express publicou uma série de cartoons de Mary, chamada Quando os Animais Trabalham. Nos anos 20, estava surgindo uma moda entre os jornais da Inglaterra de historinhas com bichinhos. O Daily Mirror tinha o Tiger Team e o Daily Mail tinha o Teddy Tail. E, para não ficar de fora, o dono do jornal Daily Express também queria algum animal antropomórfico em suas páginas. Herbert Tortell recomendou fazer histórias com um ursinho e indicou a sua esposa Mary para ser a ilustradora. Huppert apareceu pela primeira vez no Daily Express no dia 8 de novembro de 1920, em uma historinha chamada As Aventuras do Ursinho Perdido. Huppert inicialmente era marrom, mas, para cortar custos na impressão, mudaram sua cor para branco. Originalmente, ele também tinha uma roupa azul. Porém, mais tarde, trocaram suas cores com a de seu amigo Bill. As histórias de Huppert eram algo entre quadrinhos e literatura infantil ilustrada. Elas não tinham balões de fala, mas eram imagens sequenciais acompanhadas de texto. Mary fazia ilustrações que contavam histórias e esses desenhos eram acompanhados por versos em rimas, escritos pelo seu marido, Herbert. Eram dois desenhos quase todos os dias e as historinhas eram contadas dessa forma, em pedacinhos diários. Existe todo um debate sobre quem, de fato, criou o Huppert. Alguns dizem que Herbert criou o personagem e Mary apenas providenciou as ilustrações. E outros dizem que Mary criou o Huppert sozinha e Herbert apenas providenciava os versos em rimas. Essa confusão é mais sobre as primeiras aventuras do Huppert, mas tem várias aventuras posteriores do Huppert que conseguem confirmar que foram idealizadas por Mary. Mary trazia muitas influências de contos de fada, como o dos irmãos Grimm e de Hans Christian Andersen. E muitos elementos fantásticos de magia apareciam nas histórias. Foram cerca de 70 histórias do Huppert assinadas por Mary Tortell. Apenas Mary Tortell assinava essas histórias. E isso é por alguma questão de pagamento que não é muito clara para os historiadores. Em 1935, quatro anos depois do falecimento de seu marido Herbert, Mary, com 61 anos, enfrentava problemas de saúde e sua visão estava bem comprometida. E decidiu se aposentar. Para continuar a produção das histórias diárias, foi convocado um substituto, Alfred Bestow. Bestow teria um período experimental. Ele teria seis semanas para provar que era o autor certo para o posto. Ele deu tão certo que continuaria fazendo histórias do Huppert pelos próximos 30 anos. Seu trabalho foi muito querido pelos leitores logo de cara. E, inicialmente, ele não assinava suas histórias em respeito a Mary. Para muitos fãs, Bestow criava histórias até melhores do que as de Mary Tortell. Ele acrescentou muito humor, trouxe vários novos personagens. E seu estilo de desenho tinha mais dinamismo e com personagens mais expressivos. Bestow também trouxe belas paisagens. Originário do país de Gales, ele se inspirava no norte de lá, especialmente Bachelard, uma comunidade em Snowdonia que ele visitou na infância. Ele também trouxe elementos de ficção científica. Com a popularidade do trabalho de Bestow, surgiu a ideia do jornal publicar coletâneas das histórias do Huppert em livros de capa dura. Isso virou uma tradição que dura até hoje, a dos anuais do Huppert. Nas capas desses, geralmente era apresentado com sua cor marrom original. Mary Tortell passou seus últimos anos viajando muito, passando mais tempo em hotéis do que na sua própria casa. Ela faleceu em um hotel na sua cidade natal, em 1948, aos 74 anos. O lugar hoje tem uma placa em sua homenagem. O casal Mary e Herbert nunca teve filhos. Huppert, nas mãos de Bestow, seguiu em frente, crescendo muito em popularidade. Pouco após o falecimento de Mary, Bestow começou a assinar suas histórias. E, para muitos leitores ingleses, é o nome mais associado com o Huppert. Ele trabalhou com Huppert até sua aposentadoria, em 1965. Em 1970, Huppert apareceu com um programa que trazia marionetes encenando suas histórias. Vários artistas seguiram Bestow com Huppert. E o que mais se destacou foi John Carroll, que contribuiu com várias aventuras do Ursinho durante 20 anos. Com o aniversário de 60 anos do Huppert, em 1980, a mídia inglesa fez toda uma cobertura, com muitas entrevistas com Bestow e um renovado interesse no personagem. A essa altura, Huppert já havia atravessado gerações na Inglaterra e acumulado fãs de todas as idades. Agora já havia um número significativo de adultos que cresceram lendo Huppert. E alguns deles se organizaram num fã-clube. O Followers of Huppert, ou Seguidores de Huppert, foi fundado em 1983. Ao longo dos anos, entre presidentes do grupo, estiveram o próprio Alfred Bestow e Terry Jones, do Monty Python, que também dirigiu um documentário sobre o personagem em 82. Em 84, Paul McCartney lançou Huppert and the Frog Song, um curto animado acompanhado de uma bela composição sua. Paul McCartney havia tentado produzir um filme longa-metragem do Huppert, nos anos 70, mas o projeto ficou engavetado. O cantor ficou surpreso ao perceber que seus filhos gostavam de um personagem que ele também curtia muito na infância. Em 85, Huppert voltou para a televisão na forma de pequenas historinhas de 5 minutos, com ilustrações estáticas acompanhadas da narração de Haybrooks. Durante os anos 80, Huppert ainda ganharia dois jogos de computador. E nos anos 90, Huppert ganharia o desenho que o deixou famoso fora da Inglaterra. O Daily Express o licenciou para o estúdio canadense Nelvana. A Nelvana já vinha se estabelecendo como o grande nome quando o assunto era desenho animado baseado em literatura infantil. E foi uma escolha bem certeira. A série animada, que esteve em produção entre 91 e 97, adaptava as aventuras de Huppert, reproduzindo com o máximo de fidelidade a arte dos contos originais. O desenho tinha um diferencial em relação a outras séries animadas de aventura, por apresentar o protagonista sempre com algum amigo diferente em cada episódio. E com cada um tinha uma dinâmica diferente. Entre seus companheiros estão o Texububil, o Porco Barrica, o Pequinês Pong Ping e Eduardo, o Elefante. As histórias geralmente começavam com Huppert no Vila Regio Nosópolis e encontrando alguma situação que o levaria para algum lugar exótico. As paisagens eram bem influenciadas pelas artes que Alfred Bestow baseava no norte do país de Gales. A adaptação teve algumas mudanças nas personalidades. O Huppert, nas histórias originais, é mais um garotinho curioso que acaba se metendo em confusões sem querer. Já no desenho da Nelvana, Huppert é um aventureiro que sai em busca de aventuras mistérios e muitas delas ele entra de propósito. Outro exemplo é que o Bill dos quadrinhos é um otimista que sempre apoia o Huppert em tudo. Enquanto o Bill da Nelvana é mais covarde, pessimista e precisa ser arrastado para as aventuras. As duas primeiras temporadas foram animadas com células pintadas à mão, mas a partir da terceira começaram a usar colorização digital. A música tema desse desenho era um arranjo feito por Milan Kinlika, de uma composição de Robert Schumann, o fazendeiro feliz voltando do trabalho. Até a terceira temporada, a produção foi uma parceria com o Le Estúdio Ellipse, um estúdio de animação estabelecido na França com o apoio da Nelvana e da emissora Canal 2. Teve também participação da Scottish Television, ou STV, da Escócia. No Brasil, Huppert foi exibido pela TV Cultura entre 98 e 2006. Então a exibição no Brasil começou um ano após a Nelvana encerrar a produção do desenho, que teve um total de 65 episódios. A Nelvana esperava produzir um filme longa-metragem, com previsão de estreia para 2001 ou 2002, mas, assim como o do Paul McCartney, não aconteceu. Depois disso, Huppert ficou meio de escanteio. O Daily Express continuava publicando novas histórias na Inglaterra, mas não teve nenhum outro desenho animado ou nada do tipo. Em 2003, o Daily Express mudou de dono e a nova administração resolveu processar a Nelvana. Eles acreditavam que a Nelvana estava segurando os direitos de adaptação e marketing do personagem sem fazer nada com ele por tempo demais. E que deixá-lo encostado assim estava desvalorizando o ursinho, e alegavam que isso constituía quebra de contrato. Porque o jornal tinha os direitos do personagem em si, mas os direitos de desenho animado e produtos licenciados estavam lá parados com a Nelvana. A Nelvana respondeu processando de volta. No final das contas, o Daily Express recuperou os direitos de adaptação, mas a Nelvana manteve os direitos de distribuição da sua versão em desenho animado. Esperava-se que quando o Daily Express recuperasse os direitos de animação, um novo desenho animado seria colocado em produção pelo estúdio Porion, que era um estúdio de animação com conexões com o jornal, e esperava-se que seria um desenho animado feito com muito cuidado. Mas aí o Daily Express surpreendeu todo mundo. Eles venderam boa parte dos direitos do Huppert, não só de animação, mas do personagem como um todo, para o grupo Entertainment Rights, que prometia atualizar o ursinho para o século XXI e fazer dele a estrela mundial que ele poderia ser. O Daily Express continuaria com um terço da propriedade do Huppert, e continuaria publicando novas histórias e livros anuais dele. O Entertainment Rights lançou, então, em 2006, a sua versão atualizada do Huppert, retornando o personagem para sua cor marrom original, mas direcionando o visual e as aventuras para crianças em idade pré-escolar. Apesar de despertar a ira dos fãs mais velhos, essa versão foi razoavelmente popular e permaneceu no ar por dois anos. Em 2009, a inglesa Entertainment Rights foi comprada pela americana Boomerang Media, que afundiu com sua subsidiária Classic Media, que depois foi comprada pela Dreworks, que pertence à Universal, parte da NYC Universal. E são esses americanos que agora são donos de dois terços desse personagem clássico da Inglaterra. Eles não parecem demonstrar nenhum interesse no personagem, já que não tem nenhum desenho animado novo do personagem há mais de uma década. Mas ele ainda continua em novas histórias no Daily Express e, pelo menos no seu país de origem, segue conquistando novos pequenos fãs. O artista atual do Huppert é Stuart Trotter. Em 2003, na Cantuária, foi aberto o Huppert Mirror Museum. O museu apresentava várias artes originais e estátuas dos personagens, além de muitas raridades relacionadas ao ursinho. Com dificuldades para arrecadar verbas, o museu fechou as portas em 2012. A coleção passou para o Canterbury Heritage Museum, na mesma cidade, mas, cinco anos depois, esse também teve que fechar. Muitos itens da coleção do Huppert foram devolvidos para seus donos, vendidos para colecionadores, ou doados para outros museus ao redor da Inglaterra. A Nelvana não pode mais produzir desenhos novos com o Huppert, mas ainda tem os direitos de distribuição da sua série animada dos anos 90 e, na versão em inglês, está disponível por completo no YouTube no canal Treehouse Direct, do grupo Corus, os atuais donos da Nelvana. A versão brasileira do canal Treehouse Direct Brasil disponibilizou vários dos episódios dublados em português. Mas, até o momento da produção desse vídeo, ainda tem alguns episódios faltando. Comenta aí se tem algum episódio do Huppert que você lembra bem e qual dos amigos dele era o seu favorito, se tinha algum que era o que você mais gostava quando aparecia no episódio. O meu eu acho que era o Bill, mas eu gostava do Barrica também. Um abraço e até uma próxima.